A PODTALK dá as boas-vindas ao verão, com novidades semanais e promoções para as nossas crianças. Venham conhecer as novidades, apareçam em Avanca. A Dessa Iron Room e a PODTALK promoveram no dia 24 de agosto um stock-off da coleção de verão e a apresentação da coleção de inverno, numa iniciativa que contou com centenas de clientes das duas casas comerciais. Sofia, estamos aqui na Zair Room em Aveiro, em extração lunar número 46, onde a PODTALK, uma loja situada em Avanca, está aqui com o stock-off e acho que já está tudo vendido ou não? Está quase, está quase tudo vendido, ainda estamos a meio da tarde e está a ser um sucesso realmente. É a comemoração do primeiro aniversário da loja Dessa Iron Room e que é em parceria à PODTALK que veio também participar nessa festa. Parceria e não concorrência porque aqui é só roupa de adulto. Roupa de adulto só, na Dessa Iron Room é roupa de adulto. E então houve uma parceria em conjunto e a roupa de criança e moda infantil deslocou-se para esta loja. Muito bem, aqui estão três homens, incluindo dois do Ribeirinhos TV, é tudo senhoras? É tudo senhoras, sim, a maioria é senhoras. Mas esperamos que alguns durante a tarde também cheguem para ver as máquinas que estão lá fora, portanto da Prima Gama, que também é um parceiro nosso e espero que tenham, que venham. E quem quiser retocar maquilhagem também temos ali uma assessora, não é? Sim, sim, temos uma assessora de maquiagem para quem quiser fazer e aprender a automaquilhar-se, portanto é sempre uma oportunidade. E a Potalco com grandes novidades agora para setembro. Já estamos com novidades na loja, toda a semana já estão as novidades expostas na loja, já temos montra de inverno para começar a... Diga as mães, nós vamos passar por lá para a semana, está bem? Está bem, está bem, está bem. Hoje é um dia de festa, o primeiro aniversário da loja e decidimos fazer alguém grande e convidar a nossa parceira à Potalco da Banca. Entretanto, decidimos fazer umas promoções especiais, um stock-off, com descontos de até 60% aqui na loja. Como é que está a correr? Está a correr ótimo, temos bastante gente, uma boa aceitação do público, as pessoas gostam muito, os miminhos, temos uma música também de um DJ e uns comos e bebes. Hoje é sempre bom para o cliente ter uns miminhos assim. Já temos a roupa para inverno? Temos, estamos a apresentar a nova coleção, doutor no inverno, e decidimos dar um miminho ao cliente, um 10% de desconto. A Potalco dá as boas-vindas ao verão, com novidades semanais e promoções para as nossas crianças. Venham conhecer as novidades, apareçam em Avanca. 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 4